Segura essa pancada no peito aí, ó Imaginei Este Andei E encontrei a minha outra parte Alma gênia preferida Deusa na terra nascida Amor além da vida Corpo, alma, coração Intuídos pelo amor Neste mundo procurava Aquele sonho de criança Sem perder a esperança Era você que eu desejava Transbordou minha alegria Ficou marcado o grande dia Que nas páginas trocadas desta vida Eu dei de cara com você E me apaixonei E me entreguei Quantas vidas eu viver Em todas vou amar você Por você E aí E aí E aí O que é isso?